Canon 6D Mark I, uma câmera lançada lá em 2012. Será que ainda vale a pena adquirir uma dessas em 2019? Nesse vídeo nós vamos falar os pontos positivos e negativos dessa câmera e se ainda ela é relevante nos dias de hoje em 2019. E se você está pensando em adquirir uma câmera dessas, então se liga nesse vídeo. Para começar o vídeo eu vou te mostrar algumas fotos que eu fiz com essa câmera em 2019. Tchau! Vamos lá, vou começar a falar dos pontos negativos dessa câmera Primeira coisa negativa é a quantidade de pontos de foco que essa câmera tem Ela tem apenas 11 pontos de foco, vou tentar mostrar aqui pra vocês Ela tem apenas esses pontos de foco e você vê que os pontos de foco são bem distantes das bordas do sensor E isso dificulta muito na hora de fazer o foco porque você tem que focar e recompor E quando você faz isso e utiliza grandes aberturas, a probabilidade de você errar o foco é muito grande E outro ponto negativo também relacionado a foco é que apenas o ponto central é cross-type Isso pode te limitar principalmente situações de contra-luz, situações de baixa luz Cara, e ela erra muito o foco, muito mesmo Porque é muito ruim o sistema de foco dessa câmera Muito defasado, eu acredito que até pra época ela já saiu um pouquinho defasado Ela é uma câmera um pouco lenta, então se você quer fazer fotos de esportes Se você precisa de uma câmera mais rápida, essa câmera com certeza não é recomendada Ela não é uma câmera muito boa pra vídeo, ela não tem um sistema de foco automático Se você quer fazer algo mais estático ou com foco manual, então beleza, ela quebra o galho Mas ela não é muito recomendada pra vídeo Agora um dos pontos positivos dessa câmera com certeza é a qualidade de imagem Cara, a qualidade de imagem dessa câmera é incrível Ela tem uma boa capacidade de trabalhar com ISOs altos Em 3600 você remove um pouquinho de ruído no Lightroom e tá beleza a foto Você nem consegue notar alguma perda de nitidez Quando você trabalha com ISOs muito alto, a perda de nitidez é bem perceptível Mas ela se sai muito bem, principalmente em situações de baixa luz Então, pra que tipo de fotografia eu recomendo a 6D? Principalmente fotografia de estúdio, ela vai sair muito bem Eu utilizo essa câmera em casamentos, aniversários, ensaios Mas é porque eu já me acostumei com o sistema de foco dela Se eu fosse um iniciante na fotografia, com certeza eu ia passar muita dificuldade E passar muita raiva com o sistema de foco dessa câmera Como eu falei anteriormente, em situações de baixa luz, em situações de contra luz O foco dela se perde completamente Então, pra quem que é essa câmera? De repente, você tem uma T5, uma T5i e quer melhorar, quer ter um equipamento melhor Se você conseguir encontrar uma câmera dessas com um bom preço, com certeza vale a pena Porque a qualidade de imagem dela nem se compara Eu também tenho uma 80D, que é a câmera que tá filmando agora E a qualidade de imagem realmente é muito superior O sensor full frame faz toda a diferença Principalmente pra você que gosta de trabalhar com a 50mm, com a 85mm Vai fazer muita diferença utilizar uma câmera full frame Você consegue ter mais liberdade trabalhando com a 50mm A lente 50mm é a lente que eu mais utilizo, tanto em ensaios como em eventos Quando você utiliza 50mm no sensor APS-C, você fica meio travado, ela é um pouco apertadinha E quando você começa a utilizar essa lente numa full frame, você sente mais liberdade E realmente as possibilidades aumentam e a qualidade de imagem também nem se compara Então, respondendo a pergunta, vale a pena adquirir uma Canon 6D Mark I em 2019? A minha resposta é sim! Eu recomendo você adquirir uma 6D em 2019, mas ressalta a questão do foco Você vai adquirir essa câmera sabendo que o foco dela é muito ruim E talvez você passe alguma raiva com ele Provavelmente vai ser muito difícil você conseguir uma câmera dessa nova Zerinho da loja E muito cuidado ao comprar equipamentos usados Nós sabemos que nem todo mundo tem um cuidado com o equipamento Tem câmera também que o cara troca só a carcaça, mas o obturador já tem muitos cliques Então, se você vai comprar uma 6D usada Tente comprar de alguém com procedência Alguma loja que tenha procedência E te dê alguma garantia Se você conseguir encontrar zero, melhor ainda Então é isso aí, espero que tenha tirado a tua dúvida Com relação a 6D Mark I em 2019 Se ela ainda é uma câmera relevante Na minha opinião sim, ela é muito relevante Tanto é que eu estou utilizando ela em casamentos, ensaios, eventos em geral E vocês já viram aí os resultados que eu consigo com essa câmera Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!